Como fazer um intro para o seu canal, para o seu primeiro canal Eu já fiz um aqui galera, me ficou espetacular Espetacular, 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 espetacular Espetacular, 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 espetacular Vocês vêm aqui em filme, diga Espera ai galera, estou trabalhando aqui por causa do recordado Vocês vêm aqui ó Desculpa galera, aqui, errei aqui, desculpa Ai, vocês vêm aqui Materiais, materiais Vocês vêm aí, filtro não Aqui, onde que eu to com a cabeça Se vocês quiserem esse filtro ai Por que eu não Ai, vocês vêm em efeito Agora eu acerto Efeitos Vocês vão lá embaixo Vocês comem qualquer um Mas o melhor fica esse assim, para homem A menina também Quem que quiser Vocês comem qualquer um Vocês vêm aqui Aqui em baixo tem esse aqui Tem um monte, tem milhares É, acho que é Por ai, estamos chegando É, tem essa mão ai Tem um monte Só que a Eu abaixei duas Foi de um raio Aí Tá aqui galera Aqui Vocês abaixam esse E esse Dois Dois Eu vou abaixar esses dois E ai Vocês vão achar qual Melhor Qual que vocês vão gostar Eu primeiro Essa aqui vai ficar massa Ai Primeiro eu vou Coisa do fogo Tá galera Aqui Do vídeo Aí Vocês vão aqui Neus Bota isso aqui Olha como eu já fiz o meu É adicionar Concluir Aí vocês vão O que que vocês vão fazer Olha ó E tendo a explosão também E tendo a explosão também Inacreditável Iha Vamos lá Olha aí Só que você bota É pra mexer Mas Quanto eu saber Eu trago pra vocês aqui Valeu Então Então A gente pode Estar escolhendo Aqui Nós podemos Estar escolhendo Olha esse aqui Também ó Olha como fica Só que não presta Então Então olha Vocês deixam aqui Não Aí vocês vão Música Música Bota uma música Bem legal Zona Mesmo lá Que vocês Gosta Deixa eu ver Não Por aí Por aí Por aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá aqui galera então pois é aí ó ficou massa aí ó aí vocês vêm aqui editar aqui vocês vêm música som aí tem filtro aqui em filtro vamos ver o que tem de bacana para botar aqui olha galera você pode botar qualquer cor como essa aqui que eu vou baixar deixa eu baixar aqui a pedra não para a gente colocar ela vai ficar espetacular galera olha como vai ficar aí acho que tem que ser um filtro bem massa mesmo vai ficar bem bacana como um filtro e eu não gosto aí aqui galera vamos aqui adicionar clipe eu adicionei adicionar clipe deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui bom galera acho que eu podia adicionar uma coisa aqui vamos ver o que que eu tenho aqui foto vem aqui em foto e bota esse aqui e concluir aí vocês clica aqui pronto galera galera isso por isso é por e aí olha tem isso aqui agora eu vou ver o que que tem opa isso aqui ficou melhor então galera vamos lá ah ah esqueci de uma coisa galera me desculpa aí pela minha toides uma que está me perguntando é que eu vejo aqui de novo vocês aqui vocês não estão vendo vocês não estão vendo aqui 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 vocês já botam uma coisa bem legal como assim ai ai galera vocês vão compartilhar para onde você quer eu vou compartilhar e eu vou compartilhar para a galeria pode compartilhar para o youtube seu canal Seu intro Mas aí Eu fiz dois intro galera Eu vou ir lá Ali e mostrar pra vocês Então valeu Deixa eu terminar aqui Vai ser bem rápido Pronto Agora deixa eu mostrar pra vocês Que Vamos lá em galeria Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aí vocês vão em viva vídeo Tem dois Tem esse aqui Esse aqui eu fiz antes galera Ficou legal Mas esse aqui foi o novo galera Esse novo aqui ficou massa É Mas aí Eu vou ali pegar o meu skin Salvar do meu coisa Do meu coisa Vou botar bem atrás Vocês vão ver como vai ficar Vocês vão achar espetacular Então galera Por isso Por hoje foi só galera Não se esqueça de deixar o link Aí Não se esqueça de deixar o comentário Se vocês gostaram ou não Daí comenta Se vocês não gostaram Eu não vou ficar zangado não Me falar o erro Então tá galera Se vocês gostaram E se vocês também souber Fazer Pra ficar mexendo o nome Vocês podem botar aí Que eu não vou ficar com raiva não Vou ficar até alegre Porque Eu não sei Então galera Então galera Por isso só foi Então Valeu